Música Adeus, oh serra da rapa Adeus que te vou deixar Oh minha terra, oh minha enxada Não faço gosto de voltar Oh minha terra, oh minha terra Com banheiros de aventura Vivo, vivo, viva já A noite meia, a vida é dura Não faço gosto de voltar Oh minha terra Pô meu emxada Eu quero ir ao outro lado, não faça um gosto de tocar. Eu quero ir ao outro lado, não faça um gosto de tocar. Eu quero ir ao outro lado, não faça um gosto de tocar. Eu quero ir ao outro lado, não faça um gosto de tocar. Eu quero ir ao outro lado, não faça um gosto de tocar. Eu quero ir ao outro lado, não faça um gosto de tocar. Eu quero ir ao outro lado. 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 Eu quero ir ao outro lado.